O Porto tem um charme incrível e eu gosto muito mais do Porto de agora do que do Porto de antigamente, sou sincera, não é? Porque aquela baixa, tudo o que está a acontecer, mesmo a nível cultural, de repente tu saberes que há atores que sobrevivem de ser... Quando eu era miúda, eu achava impossível tu ser atriz, porque eu sempre quis ser atriz, ficar no Porto, eu sabia que tinha que ir embora, que era impossível. E hoje em dia, também graças a esse trabalho, conheço imensos atores, que são atores full-time, fazem teatro, fazem dobragens e alguns são professores, mas há teatro e há muita coisa... E teatro autossustentável? É para tu viveres... Viva, claro que eles têm sempre este... fixe. Fixe não, é sempre um meio fixe. Mas pronto, fazem dobragens, há muitas dobragens no Porto e há muitas escolas boas de teatro. Ok. E então há muita gente que dá aulas também. Pronto. Assim, lugares e não sei... Eu adoro o Parque da Cidade, que já existia na minha altura, que eu vivia lá ao lado, acho aquilo incrível. Acho dos parques mais... não sei se há outro parque tão bonito em Portugal. Aquilo que vai dar ao mar, pá, é inacreditável. Eu não conheço. Lá vou correr e depois, ou passear, pá, aquilo é inacreditável. É muito grande, é bonito, de repente estás num parque que vai dar ao mar, estás a ver? Tens noção, tens de falar sempre bem do Porto, até o resto dos seus dias. Mas eu falo sempre bem do Porto. Sim, sim, mas tens de falar sempre muito bem. E sou portista. Porto. Desculpa, já disse. Tu ligas a isso? Nada, tu não ligas nada. A verdade é que eu ligo. Eu ligo e sou portista, tipo, era incapaz de ser do Benfica ou do Sporting, sou portista até... Agora, não estou a ver jogos e não sei o quê. Só que a malta do Porto é uma forma também de... Os meus pais, os meus sobrinhos são... Os meus pais, quer dizer, o meu pai... São doentes. São doentes. Pronto, é isso. É que faz parte da identidade de alguém que é do Porto. Eu não percebo como é que é alguém do Porto que é do Benfica. Há muitos benficistas do Porto. Do Porto mesmo. Pois, porque há uma geração... Antes, a minha... Eu ouvi o Porto a ganhar sempre, quando era miúda. O Porto foi na altura em que ganhava os campeonatos e ganhava, e depois ia os champions e não sei o quê. Mas antes dessa geração, havia... Era o Benfica que ganhava sempre. E então havia a malta que queria que estava sendo o clube que ganhava. E então os pais... Eu ainda apanhei... Havia poucos miúdos benficistas, mas havia alguns... Porque os pais eram benficistas, porque eram dessa época. Estás a perceber? Ainda não existia isso. Repara, eu falo... Eu não percebo nada de futebol. Nem sou particularmente... Nem particularmente... Nem sem ser particularmente nada. Eu não curto muito futebol. Mas, pá, a senhora do clube... É pá, se tu és de uma cidade, do Porto... Ou és do Boa Vista? Coitadinho. Coitadinho. Ou és do Porto? Porque é que vais ser do Benfica? O que é que te une? Eu também sou da tua opinião. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Já basta o resto do país serem do Benfica, caralho. Não percebo, não percebo. Agora vemos o Benfica e dizem... Eu não percebo. Os Benficas vão-me foder toda vez. O Benfica é uma nação. É como o Porto também é uma nação. É pá, não... Não, o Benfica não é uma nação, meus amigos. O Porto é que é uma nação. Essa frase é do Porto. Claro. Mas pronto. Está feito, está feito. É isso. Já despachámos o Porto. Está bom, estás despachando. É lindo, o Porto é lindo. O Porto é lindo. É muito charmoso. Muito charmoso. Sempre que vou ao Porto sou muito bem recebido. É isso. Sabem receber como ninguém. Isso é verdade. São muito mais simpáticos. Mas quando não gostam, dizem-te logo na cara e não é caro. Mas eu gosto disso. Isso é que é fedido. Estás no armário em quê? Oh, uras. Hã? Hã? Não posso armar em nada. Manda-se lá um foda-se. Foda-se. Ah, escadas-meu. Ah, filhos. Deixa que aprender. Joel Guim pergunta se gostas de cozinhar. Se sim, que tipo de comer? Que tipo de comer? Qual é que é o que é o que é que gostas? Olha, não tem a ver com que cozinha. Se não, como é que te safas? Olha, eu gosto de cozinhar, mas não cozinho todos os dias. E não gosto de cozinhar. Aquelas pessoas que cozinham para elas próprias. Eu, para mim, o máximo que faço, para mim próprio é uma saladuncha. Eu meto assim umas coisas e faço uns ovos. E cozinhar para os outros. Eu só gosto de cozinhar para os outros. Curto cozinhar para os outros. Quando meto na cabeça, é tipo um evento. É um evento. Uma performance. Não, é performance. E gosto, e acho que tenho jeito para os temperos. E inventas? Eu não invento nada. Eu sou o pior gajo para inventar. Eu não improviso. Eu improviso um bocadinho. Mas para os doces, por exemplo. Eu faço os doces no Natal. Não faço muitos doces, que é para não os comerem. Mas os doces não convém inventar muito. É mesmo 150. Tem que ser 150 gramas ou 150 gramas? É, e aí eu faço direitinho. Mas há sempre truques que não estão lá escritos. E não sei o quê. Vais lá com os nozes, em vez de ser amêndo. Dá-lhe com os nozes. Dá-lhe com os nozes. E mexes assim, não mexes assado. Mas, quer dizer, é isso. Se tiver um bom motivo, ou se me puser na cabeça, cozinho com gosto e gosto. E acho que eu faço bem. Mas não sou daquelas que... Eu tenho amigas que cozinham lindamente e que adoram e que... Tens amigas que sabem cozinhar? Isso é tão raro. Tenho. E vim agora duas... Eu acho que as gajas não sabem cozinhar hoje em dia. Pois, que também... A maior parte não sabe. A maior parte não sabe. Mas eu tive agora na casa onde estava em Los Angeles. Havia lá uma rapariga americana que cozinhava, mas cozinhava do género. Fazer a própria massa de início. Ah, americana? Sim. Fazer tudo. Ela fazia, imagina, fazia uma carbonara... Não, ela fazia uma bolinhesa, imagina. Ou o género de uma bolinhesa que nós fazemos. Tipo, chegámos ao pacote de massa, não sei o quê. Ela fazia a massa. Fazia a massa, meu amigo. E quando fazia a lasanha, também fazia a massa. Fazia tudo from scratch. Tipo, tudo... O tomate, não sei o que, era verdadeiro. Era tudo verdadeiro. E ela gostava. Aquilo era um evento. E ela estava lá a ver o seu copo de vinho e fazia, não sei o quê. E era maravilhoso. Claro. Tenho outra amiga minha que vive em Nova Iorque, portuguesa, que também cozinha muito bem e que adora e penta a pensar no que é que vai fazer e no que é que vai comer. E é magra, estúpida. É cabra. Come e não engorda. Estúpida. E há, sim, algumas pessoas mesmo cá que têm esse gosto. Mas olha que eu acho que há uma geração... Porque nós sempre associámos. A cozinha é uma cena feminina, não é? Pois. E eu acho que... Isto é a opinião, vale o que falo. Mas a tua geração dos 30... E para baixo também. E de mulheres e homens. Mas no caso das mulheres, não cozinha porque associam sempre a cozinha como um ato de alguma subsediência, de submissão. Estás a ver? E perderam essa capacidade ou essa valência. Porque não, o não cozinhar é quase como um ato de uma afirmação de independência. Eu não é mesmo por causa disso. Eu gostava de ter mais prazer regular a fazer isso. Eu sei que se for todos os dias... Mas também sei que é bom... Também me habituo... Não estou sempre a jantar fora, nem nada disso. Pois, porque compras são históricos. Portanto, o que eu faço é... Às vezes faço coisas muito simples. Pronto. Bimbi. Bimbi Power. Pai, eu sou fã da Bimbi. Eu tinha uma Bimbi, mas depois fui para os Estados Unidos viver e dei ao meu irmão. E o meu irmão ainda hoje é usa, tem duas filhas. Por que não basta Bimbi para os Estados Unidos? Porque não dá. Porque não tem o mesmo coisa. E é uma voltagem diferente. Deixe-te ter lá um transformador. Não, mas neste caso tinhas lá um transformador. Um transformador? Porque a voltagem é diferente. Não é só a... Então compravas a raia do transformador? Houve uma amiga minha que comprou e ela... Lixou a Bimbi ou o que for. Deu ali um peito. Sim. Não, para que levar a Bimbi? Está maluca. Eu e a Daniela íamos lá levar a Bimbi. Nós queríamos ir a curtir. Tu, a Daniela e a Bimbi. Espera. As três. Não, mas eu acho que deu muito mais jeito ao meu irmão que entretanto tem duas filhas e faz tudo na Bimbi. Faz tudo na Bimbi. No caso, é que podes fazer várias cenas e ao mesmo tempo eu sou fã. Assim. E comprei a minha Bimbi. Ai, o Rui não é patrocinado a Bimbi. Não, mil e tal. Eu acho que até te livrar. Ah, tem-lhe outra. Tem-lhe outra. É, mas gostava de ter a nova. A nova digital, aquela que é só... Ele faz uma publicidade muito boa. Tem muitos seguidores. Tu tens muitos seguidores. Tu tens bem seguidores. Tu tens mais, de certeza. Eu não sou muito boa nisto. Sei, eu não sei. Quantos é que tens? Cento e... Cento e dois? Cento e um? Cento e um. Mil. Qual é a tua rede favorita? Instagram? Hoje em dia é Instagram. Tá, tá. Se cá tens mais no Instagram do que eu. Deixa lá ver o teu Instagram. Não, tenho cento e vinte e um mil. No Instagram? Sim. E tu ali, como é que te chamas no Instagram? Benny. É assim, não é? Benny com dois anos. Ah, Pereira. Ah, Pereira. Sim. O Facebook está a morrer todos os dias. Mais um pouco. Epai, depois estás sempre com muita raiva. Olha, estás a ver a minha amiga? Ok. Hoje em fotografia. Porque ela faz anos. Está aqui. Looking at the computer. Looking at us. Nós fizemos uma curta. Looking at the computer. E eu estava a olhar para a curta e depois lembro. Ah, ela faz anos. Ok. Estava a ver o que é que tens feito aqui. Ah, mas são boas fotos. Ah. 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 Sigam a Benny, a Pereira. A Pereira. Mas sabes que é importante hoje em dia isto... É, eu tenho fazes. Já viste o Black Mirror? Já viste? Não vi todas. Vi alguns episódios soltos. Porque fui ver específicos. Aquela cena, aquele episódio dos gostos. Quem tem gostos, se tivesse poucos gostos... Epai. Esse episódio é do Caraças. É que as pessoas tinham acesso a determinadas... Eu não quero fazer daqui um... Não. Sim, mas já percebi. Ok. As pessoas eram, digamos, tinham acesso a determinadas coisas em função dos gostos que tinham. Então toda a gente é muito simpática com as coisas para ganharem gostos. E eu tenho uma relação... Diz Marco? Não é bem assim, mas sim. Era um bocadinho assim. Sim, sim. Até não era. Tu só tinhas acesso a determinadas... Estás a mentir, meu. Gosto. Como ao Uber, tu davas uma pontuação. Pontuação, pontuação. Sim, gosto. Era os gostos. Isto és tu num dia mau? Por acaso eu tentava ter um dia bom, mas estava assim com um ar. Eu achei que estava assim com um ar de cinema francês. Exato. Isso é enigmático e profundo. Estava. As pessoas dizem, porquê que não se rir daquela coisa do piropo do... Ah menina, dê lá um sorriso. As pessoas fazem isso nas redes sociais. É engraçado. Pois é. Porquê que não se rir? Porque a mais bonita com sorriso. E eu, filho, tem calma. Está tudo bem. Mas por acaso aqui não há, ninguém está... Não, já vi essa cara, está zangada com o almoço. Ah, já vi essa cara, quase está zangada com o almoço. Ai, que graça. Deixa eu ver aqui, o que é que tens mais? Ai, a passear? Sim, em São Francisco. Ai, a tirar fotografias. Tu gostas da fotografia. Tu és a mulher da fotografia, falam disso. Isto foi uma experiência com o meu homem, pronto, em São Francisco. Eu venho ter comigo em Los Angeles, nós fomos a São Francisco. E, entretanto, ele estava numa de comprar uma destas máquinas. Old school. Sim. Minolta. É dos anos 70. E nós comprámos e por isso é que eu tenho muito boas fotografias nesta última fase. Porque foram as fotografias que ele tirou, basicamente. Aqui ele tirou. E, quer dizer, eu também tirei umas, mas pronto. Eu sou muito privada nestas coisas. E eu também lhe tomei o gosto. Também acho graça. Mas eu sou muito... Eu não sou muito boa nisto das redes sociais porque eu tenho fases em que publico e que estou ativo e tenho outras que estão a cagar. Pois. Mas é que tens... Mas é que tens que encarar isto como parte do trabalho. Eu sei. Mas a mim faz-me confusão. E certezas já disseram isto. Há gente que já disse isto. Suas amigas já disseram isto. Há opiniões e... Quer dizer, eu percebo. Mas, por outro lado, eu também não quero ser isto. Há coisas que eu não quero ser. Então, explica-te lá. Tens o risco de parecer fútil, banal... Mas eu não é parecer. Como tu disseste, é quase uma profissão. Ou metade da tua profissão ou uma parte da tua profissão. E eu sou um bocadinho purista. Apesar de eu ter esta cara de maluca. Eu tenho... Não, a minha profissão é eu ser a melhor atriz, artista que eu conseguir ser. É ir... Não é... Tudo bem. Isto é uma maneira de eu comunicar com as pessoas. Mas também estar a dar imensa importância a isto. E de repente depois é um vício. É tipo, quantas pessoas gostaram. E depois não sei o quê. E os ver os comentários. Porque depois eu também sou um bocado apanhada nisso. E a hipócrita dizer que não é importante. Não, é. E só que eu fico nesta... Pois também não quero ser só uma Instagram... Eu sei que não quero ser só isso. Porque eu sei que eu não sou só isso. Mas há ali uma linha que eu ainda não sei muito bem qual é. Sim. E então eu às vezes estou muito ativa. Porque tenho também material. Olha, quando tinha estas fotografias. Olha que fotografias tão bonitas. Vou partilhar. Sim, vou partilhar. Mas depois há outras que... Eu não sou o género de tipo, ir a um sítio e estar com pessoas e tirar fotografias. Esqueço-me. Não me lembro de tirar as fotografias. Ou de fazer as histórias. Normalmente eu faço as histórias quando estou bored. Mas isto é verdade. Acho que as pessoas já perceberam. Quando eu não tenho nada para fazer, porque estou à espera de alguma coisa, porque não sei o quê, é quando eu começo a inventar coisas para dizer. Às vezes tem graça. Mas pronto. Mas se eu tiver muito na minha vida, eu esqueço-me. Pronto. Não é por mal. Eu sei que não é por mal. Eu sou um pouco inteligente. Porque podia ganhar mais com isso. Eu é que sou um pouco inteligente. Eu sou um pouco inteligente. Porquê comeste nesta merda? Porque eu não sei mexer nisto. É que eu estava mesmo a ver. Não sei. A ganda burro. A ganda burro. Eu não sei muito burro. Não é. É no de cima. É no de cima. É no de cima. Espera, mas eu tenho que rodar isto aqui. Não, não, não. Tens que rodar aquela partecinha de cima. A de cima faz assim e a tarraxas lia para baixo. Eu também falo em portuguesa. Isso, isso. Isso, isso. Está quase. Arraxa. 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 Está quase. Está quase. Arraxa. Arraxa. Porquê que tu... Porquê que eu tenho uma convivência? Tu não posso ser mais porca que eu? Eu é que tenho que ser o porcalhão aqui. É verdade. Oh mãe, desculpa. Ai, Benedita. Ai, que medo. É esta menina princesa que está aqui. Oh, é esta princesa aqui. Eu engano bem, não engano. Tu enganas, pá. Tu enganas muito. Eu engano muito. Isto é o meu lado de triste. Eu finjo que sou esta pessoa, mas não sou. Tens uma cara do caraças, ó Benedita. Foi bem apanhado. O Telmo Pereira, passo aqui a publicidade deste rapaz, é um fotógrafo muito bom. Eu gostei muito. Qual foi o papel em que tiveste mais chunga? Mais feia? Desculpa, eu estava até outra vez na tecla. Tu ficaste um bocadinho incomodada quando tinhas uma cara que não podia ser banal. Eu percebi que ficaste incomodada. Não, não fiquei nada. Não fiquei nada. Fico contente, então há uma boa razão. Pior seria se fosse ao contrário. Depois eu diria que tu bonita nunca vais ser filha. És muito banal, percebes? És muito banal. Quando eu pude curtir mais foi aquela série que eu disse o Ele é Ela, que eu fazia de gajo que estava num corpo de gajo que estava lá. Coitadito. Tiveste que encrupar um... Encrupar foi giro. Encarnar. Encarnar. Sim, no fundo era um gajo. Era um gajo, um corpo no meio, não é? E pronto, eu às vezes tinha que ter cuidado para aquilo. Ficar muito chunga, porque eu era tipo... Ele era o Júlio, que era a cedera. Deixa eu lá ver aqui. Eu me chamo... Oxão! É Ela. Ele... Ai, que caralho. Desculpa. É tão bom estar no meu programa para dizer isto. Na televisão eu não posso dizer isto. Por não. Ele... Ela é Ele? Ele é Ela. Ai, caralho. Ela é Ele? Ele é Ela. Ele é Ela. Foi o que eu estou a dizer desde o início. Ele é Ela. TVI. E então? Então, olha... Então, espera aí. Vê se eu te vejo. Só vês outras pessoas. Não, tu não estás a ver a mim. Então sou eu. Onde é que tu estás? Ah, aqui. Por exemplo, em cima também era eu. Só que isto são episódios inteiros. Pois é. Tente apanhar aqui. Porque também aparecem quase os exigentes. A Simone não costuma levantar-se antes do meio-dia. Ela é macho. Ela é fotógrafa. Macho. Artista. Noite. Copos, drogas. Só que... Copos, drogas. Ela é muito divertida. Está sempre a rir. Estava toda a fudida. Ai, já disse. Saca. Nunca falo com ela quando se vê de resaca. Porquê? Ah, porque ela grita. Fica perturbada, irritada. Nada de especial, claro. Mas foi a primeira... Primeiro papel de comédia. Assumidamente comédia. Cenas a voarem. Para além da vida real. Estrismo, lágrimas. Nada de especial. Está fixe? Eu estou a gostar. Parece-te do diabo aliás. Está aqui a avaliar. Sim, senhor. Passaste os testes. No primeiro episódio, quando ele descobre que é ela... Se eu ir mijar, à procura da pila... E depois de repente a mamas... Ou então há uma cena de... É lá. Sim, senhor. Eu gosto. Um porro da mamas. Mas se fosse no outro corpo, não o meu. Porque é bom fazer um bocadinho de confusão. Até porque nós não... É raro as posições entre um homem... Portanto, quer dizer, é possível. Já agarrei mamas assim. Mas... O que é que me disseste? A minha dina. Nada. Mentirosa. Eu diverti-me muito. As duas. As duas são belíssimas atriz. Ah, vê lá. Pássima, pumba. E belíssimas atrás. Caso no outro dia saí-me com os meus pais à mesa. Ah, o senhor. No restaurante, no Porto Brasileiro. Assim... Ai, desculpa a perguntar. Você é atriz? Eu. E atrás também. Eu e os meus pais. Estás a ver? Estúpida. Está cá. Olha, lá está. Conheci o teu trabalho no Ele e Ela. Ele é ela. Ele e ela. Ah, tu também. Aquela mítica série que dano a TVI. Queria saber como foi essa experiência. Já falaste. Como foi ser a Julieta. Ou o Júlio Bordal. E pronto. Foi um papel. Estava de pernas abertas. Sentava-me de pernas abertas. Parecia um gajo. Pois, pois. Porque aquilo, pois, era mesmo... Sabes como é que é gravar estas coisas? Doze horas por dia. Eu ia para casa e... E ainda eras homem. Ah, sim. Estás a ver. Mas eu sempre fui um bocadinho... Sabes, aquela amiga que é tipo o amigo dos gajos do género. Ah, era para aquela gaja... Eras um deles? Ah, era... O One of the Guys? Sim. Por isso... Por isso... Eu acho... Foi-te fácil... Eu achei que foi um bom casting. Digo Jack. Eu achei que eles estiveram bem. Tiago R. Ferreira. E vamos ver mais duas perguntinhas e fechamos esta loja. Nós não. Estamos à conversa há uma hora e meia quase, não é? Ai, filhos. Pois é. Já passamos. Tiago R. Ferreira. Aqui há uns tempos estava a ver a telenovela A Lenda da Garça. Ai, Jesus Cristo. Há pessoas que veem estas coisas. E reparei que a Benedita fazia parte do elenco, sendo também das poucas intervenientes com o Sotaque do Norte. Apesar de não ter aparecido em muitos episódios, como recorda a sua participação nesta telenovela? A Lenda da Garça. Tem muita garça? Tem muita garça. Porquê? Porque eu tinha quase 13 anos e eles faziam os estrelos no Porto, não é? A novela passava-se no Porto e mais não sei onde. Eu fiz um casting com o Virgílio Castelo, na altura. E ligaram-me a dizer que eu fiquei no castinho. E eu fiquei maluca. Ui, espetacular. E as minhas cenas eram todas na escola. Foi a primeira novela do Pedro Granger, também. Ok. Então a minha personagem era apaixonada por ele e ele, entretanto, tinha uma paixão por outra miúda. Era a Luzinha. Não vou esquecer. E... E sabes onde é que era a escola? Era a minha escola. Então eu faltava às aulas para ficar lá. Para ficar lá. A trabalhar. A trabalhar. A gravar. Foi tu o primeiro trabalho na televisão? Foi. Isso é muito fora. Já. Então depois era um bocado estranho. Tipo, as minhas colegas viam-me ali e os professores e eu dizia... Pronto, era... Tinha que ser... Era verdadeira, não é? Eu estava ali. E foste prejudicada de alguma maneira na escola? Não. Não. A malta... E ainda por cima no Porto era tão raro. As pessoas ficavam contentes. Sim, sim, sim. E... E foste lá com uma estrela na escola? Não, presumo eu, não é? Já era de uma estrela. Não, não, não. Mas sim, eu sempre quis ser atriz e sempre andava no teatro e eu era um bocadinho diferente. Porque no Porto era uma escola pública, mas havia muitos betos. Uh. Ainda há. Lá. Era muito perto de casa. Como é que chama essa escola? Garcia de Horta. Garcia de Horta. Anda lá o meu sobrinho. Escola dos Betos. Escola dos Betos. Ah, há de haver uma correspondente aqui em Lisboa. Em Lisboa. Não sei qual é que é a escola dos betos aqui em Lisboa. Escola pública que vão lá muitos betos. Eu não sei. Agora, as escolas... Os betos verdadeiros betos vão para as privadas. Pois, também é verdade. Mas ali havia muitos betos que iam à escola... E que eu acho bem. Claro que sim. E era uma boa escola. E pronto. E tinha muita graça. Quer dizer, eu saía de manhã e em vez de ir para a escola... Ia para a escola, mas não ia para as aulas. Ias trabalhar, hein? Ias trabalhar. E de canestrone. Ai, uma canestrice. Mas depois, mais tarde, trabalhei com pessoas que já trabalhavam... Trabalhavam naquela novela, realizadores e não sei o quê. Tipo, ou que se lembravam, ou que depois se lembraram. Pai, choraram a rir. É uma transformação muito grande, dos 13 anos... Imagino. Para depois, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Que já fez de homem. Já fez de homem. Luciano Calaça. Olá, Lenny. Que é Lorde e Benny. Sabes que há malta que me chama de Lorde. Ele disse que esteve em Fevereiro, em L.A., Anaheim... Anaheim? Como é que se diz isto? Anaheim. E Long Beach. Sim. E com certeza será uma experiência a repetir. Sim, senhor. E ele pergunta se há algum projeto em vista nos estetos. Neste momento, como é que tu estás em termos de trabalho nos estetos? Olha, é uma boa pergunta que eu próprio estou à espera de uma resposta. Mandaste-se casting? Deixei lá uma coisa daquelas do quase-quase e estou à espera. Não posso dizer o quê, não é? Não podes dizer como é lógico. Mas continuo a semear as minhas plantias e a conhecer pessoas e a fazer castings e a passar livros. E pronto, e como digo, quando estou cá, continuo a fazer castings e... A malta não tem noção, mas é que pode acontecer, não é de um dia para o outro, mas de um mês para o outro, quase. Não, não, pode acontecer... Tu entras de um bloco para... De repente estás num bloco para o outro. Pode acontecer de um dia para o outro. De um dia para o outro? De um dia para o outro, assim, tu ir-se, mas não sair logo, mas sim, mas as coisas podem acontecer muito rápido. Pois, tu estás aqui, mas é por isso que servem os managers e os agentes, estão a trabalhar neste momento lá. Neste momento está alguém a vender-te lá. E pode acontecer, olha, sim senhor, gostei, vamos chamá-la. Tu nunca sabes o que é que acontece, porque eles estão sempre a trabalhar para ti exatamente e de repente estás em listas e às vezes já me perguntam, já lhe mandam um e-mail à minha manager, já só a perguntar a minha disponibilidade, porque já estou numa lista com... Estás a perceber? Sim, sim, sim. Tu nunca sabes... E tu ficas tipo, what? E eu nem lembrava de conhecer essa pessoa, nem sabia que essa pessoa me conhecia, mas é o trabalho todo que foi feito ao longo destes anos. É assim um... É todo o mundo à parte, é uma loucura. As pessoas não têm noção. Porque foge-se tanto da vida normal das pessoas normais, com profissões normais, que a nossa profissão é muito marada. É muito marada. É muito marada. Duas perguntinhas e fechamos. Ok. Sabe-me que eu gostava de estar aqui e estar toda contigo. Ah, está-se bem. Frederico Silva. Pergunta. Benedita, qual o álbum de música favorito? Aquele que marcou uma época na tua vida? É daquelas perguntinhas. Como é que se responde? Eu não tenho resposta para isso. Eu tenho uma resposta porque... Tu tens resposta? Lá está, porque ele fala de uma época da minha vida. Ou seja, não é exatamente o que eu ando a ouvir agora, mas eu fui... Eu nunca fui de muitas opções e de ter ídolos e não sei o quê, mas eu tive uma... Mas não tinhas pósteres? Não tinha pósteres. Nem deste. Tinha um ídolo que era o Jamiro Kwai, o J.K. E eu sabia as músicas todas dele, traz para a frente, e os álbuns todos dele, e até determinada altura fui a concerto. Conheci-o. Ele tem a tendência portuguesa? Tem. Eu tenho. Ele durante muito tempo não veio a Portugal porque ele vivia de mal com o pai, não sei o quê, por causa... Sim. E depois eu acho que houve uma autora que ele fez os passos com o pai e depois foi quando ele começou a fazer concertos cá. Eu conheci-o num desses concertos, tive uma grande conversa com ele. Como é que isso aconteceu? Foi no Algarve. Ele foi a um festival que só aconteceu esse ano. Daqueles festivais que acontecem que pronto... Mas não resultam. É a última vez. Até estava cheio. E eu conhecia o senhor que organizava o festival e ele sabia que eu era grande fã dele. E então, depois do concerto, ele levou-me ao backstage e eu estive lá na salita dele. Era só gajo. Sozinho? Sozinha? Não, não. Sim, só eu, o gajo do festival e ele e mais uns músicos e malta. E tudo a conversar. E ele a fumar, mas tudo vai deixar-se. E eu a ver só, tipo, assim muito sóbrio, muito tipo... Eu sentia-me assim febril, tipo, sabes quando fica assim muito... E eu, tal, o gajo muito bacana e não sei o quê, falou comigo, mas assim a cena é normal. Não se atrou a ti. Espero. Ah! Não, por acaso foi o senhor. Mas... Mas mandou o bagapareiro. E eu... Eu fazia o mesmo. Foi em que... Foi, mas foi assim, aí foi muito normal. Eu segui, estavam os meus amigos todos à minha espera do outro lado, de gente, ah, há uma after party, não sei aonde, isto tudo na Algarve. E eu, pá, eu saí de lá, tipo, ok, já o conheci, foi incrível, o gajo foi um fixe, está-se bem, babá. E fomos à after party. Quando eu chego à after party, passado um pouco, ele está lá. Normalmente nunca vão a estas merdas, tipo, tem mais o que fazer, normalmente chamam as putas. Que acho que foi o que ele fez a seguir. Vida de rockstar. Vocês queriam o quê? Mas como é que foi então o batimento na coisa? E eu cheguei lá, e eu, ai, caralho, tenho que ir falar com ele. Mas não tinha coragem, então pedi dois vodkas de seguida, pumba, pumba. E foste à groupie. E fui, tipo, ah, estás por aqui, não está mais fera. E ele, ah, não sei o quê, começou a falar comigo. O segurança dele, tipo, imagina, eu estava, tipo, contra uma, isto parece muito sexual, mas não é. Estava contra uma parede, porque havia lá uma parede, e ele a falar comigo. E havia o segurança, que não deixava mais ninguém falar com ele. Só eu que falava. E eu tive, pá, aí duas horas a conversar. Ele estava a afastar o gado todo. Sim. E ele no batimento. Mas super tranquilo. Mas que tipo de batimento já agora? Nada, nós falámos sobre tudo. Porque ele percebeu que eu era... Não percebeu. Eu conheci-o porque tinha algum estatuto, não é? Porque eu tinha 19 anos. Sim, falámos de ser ator. Ele falou que houve uma altura que ainda experimentou, mas que era demasiado drogado para poder ser ator. Olha o cara, insuficientemente drogado. Falámos da relação dele com Portugal e o pai e mãe não sei. Eu já não me lembro. Foi muita coisa. Mas muito, super tranquilo. E só uma altura em que eu perguntei assim, então quando é que voltas a Portugal? E ele disse assim, and when will you marry me? E eu... Chamada Linha de Engate. E ele... Foi só isto. Não, seriously. Não, mas foi super... E depois, acho que já havia uma fila de gajas a querer falar com ele. E sem ser gajas, malta. E o segurança disse, pá, vais ter que falar, vais ter que um bocadinho falar com eles, porque se não isto é um bocado chato. E então depois fiquei a falar com o segurança, que me adorava. E disse, vê-se logo que tu não és daquelas miúdas que querem ir para a cama com ele e que não sei o quê. E por isso é que eu quero que não... Pá, tipo, naquela touca... Percebe porque é que fico daqui a falar com ele e não sei o que mais. Tipo, dê-me o número dele, quando viés a Londres, liga, não sei o quê. Eu acho que ele queria também saltar de pra cima. Era o Mark E.D. Ele queria saltar de pra cima. Queria saltar de pra cima. Queria saltar de pra cima. O mega segurança. E depois, pronto, eu ainda falámos mais... Depois já estava tipo de manhã, os meus amigos, tipo, à minha espera. E fui à minha vida e ele foi à vida dele. E depois alguém me disse, ah, pois que ele chamou putas para o quarto. Aquelas merdas. E eu, tipo, quis, ainda bem que não tentou comigo. É bem que não me chamou. Eu tinha 19 anos. Mas podias ter comidas no Meiro Quai, se quisesses. Podia-se. E ele é, tipo, da minha altura, o mais baixinho. Portátil, portátil. Portátil, impecável. Fazias dele... Mas ele dança muito bem. A cena dele é... Ele canta muito... Tipo, a voz dele é igual, de boa, em concerto ou nos álbuns. O gajo é muito bom, muito consistente. E depois dança para caraças, que eu fico meluca. As gajas gostam de gajos que dançam. É. É verdade. Nunca esqueçam isso. Apontei isto. Apontei isto. Não se preocupem em ganhar músculos, não. Até porque um gajo que não ganha muitos músculos... O gajo é magrito e tudo. Agora já está velho. E eu agora já não sou... Pronto. Como é que está o Jamiro Quai neste momento? Deixa lá ver como é que está o Jamiro Quai. Ele vai dar um concerto em Nova Iorque. Que eu vi. Porque eu, na altura que vivi em Nova Iorque, andava num grupinho a dizer assim, vamos trazer o J.K. a Nova Iorque. E ele finalmente vai. Já é a Mirro Quai. Mas eu acho que não vou. A foto mais... A foto mais antiga do Jamiro Quai. Vamos ver-se como é que ele está. Olha ele. Está no hospital. Está hospitalizado. Aqui? Onde? Ah, pois está. O que é que lhe aconteceu? J.K. Enable. Isto foi quando? Não sei. Isto foi... Não, isto foi o ano passado. O ano passado. After Spinal Procedure. Portanto, já foi operada a... Foi operada a... A espinha. Estava mal da espinha. Mas está com um bocadinho mau aspecto aqui. Não, ele já está velho. Já está a ficar velho. Tem para aí 44 anos, que é a minha idade. Não, tem... 44 anos tinha ele na altura. Eu lhe em si. É pá, então devia ter vergonha, pá. 44 anos... Não, tinha 47 no ano passado, na verdade. Então vá. Então tem 48 agora. Na altura tinha quanto? Na altura... Tinha para aí 38? Não, mas já foi há mais que 10 anos, que estupidez. Tinha para aí 35 ou 34, não sei. Ia bater-se à miúda 19. Já. Shame on you, já mirou que é. Ah, mas eu... Mas era legal. Era legal, mas era barely. Era barely legal. Era legal. Era legal. Era legal. Para ele era legal. Não, mas ele foi um senhor. Ele disse aquela, mas foi mesmo uma cena muito... Sim, sim. Atirou. Atirou. Por acaso eu fiquei contente. Porque eu acho que as pessoas quando têm assim estes ídolos, depois é muito fácil ficar desiludido. Não queiras conhecer... Acho que o pessoal fica muito desiludido comigo. Olha o que eu acho. Acho que contigo é exatamente o contrário. Queres que eu te diga? Queres que eu... É mesmo isso? Porque as pessoas não estão à espera desse teu... Pá, desta tua piada natural que tens. É uma piada. E as neirola fácil. As neirola fácil. Que é muito... Para mal da minha mãezinha. Não, porque a parte das miúdas são... Exatamente o contrário. Miúdas, raparigas, mulheres. É exatamente o contrário. Há sempre aquela pausa, aquele receio de parecer ridícula. E tu és exatamente o contrário. I don't give a fuck. I don't give a fuck. É lindo, pá. E esse parecer ridícula é fixe. Por acaso é fixe. Agora, para ser muito sério, não me apetece. Mas, pronto. Mas eu fui fechando o Jamiro. Era o Jamiro. E o álbum, um qualquer um deles está bom. Sim, senhor. Lá está o Insano a perguntar se a fotografia para ti é algo importante. Sentes a magia do analógico, sim. Agora estou a sentir outra vez. Pois. Qual a importância das redes sociais para a sua profissão? Nenhuma. Se não achas que o facto de expor um pouco mais a sua privacidade não poderá prejudicar a sua visibilidade. Bom, está a tratar por você. Olha, vida. Ai, senhor, o malhô. Tens que falar com... Ai, o malhô. O malhô. O malhô. É assim. A coisa boa das redes sociais é que tu filtras a própria informação. Eu não ponho coisas muito pessoais. Mas o teu namorado, assumes que tens um namorado? Eu assumo. Assumo com a fratalidade. Porque senão o rapaz também ia ficar chateado. Pois é. Eu era desagradável. Mas ninguém tem que saber nada sobre ele. Nem tem que saber... Pá, não faz sentido nenhum. Nunca fizeram nenhuma... Há pouco estávamos a falar dos paparazzi. Nunca fizeram nenhuma reportagem paparazzi. Já fizeram antigamente. Quem é? Quem é o namorado? Companheiro da Mediterrânea. Ah, quando eu fui ao Alive no ano passado. Foi quando... Pá, que eu estava-me a cagar. Mas claro. Só que faltava tu ir. Claro. E o novo namorado. E eu já andava com ele há um ano. Mas está tudo. Estás a perceber? É isto. Eles vão descobrindo, mas sempre muito mais tarde. Olha, eu estou uma caca para isso. Sinceramente. Eu estou que de vez mais me estou a cagar. Nem compro revistas nenhumas. Foi uma grande liberdade. Eu tomei esta decisão para ir há... Sei lá. Já há muito tempo. Há seis, sete anos. Porque eu confesso que... Pá, eu antes comprava. Pá, já agora... Eu comprava. Ou eu uma exceção de serviço. Ah, eu também. Ia lá ver. Sim, sim. E os meus pais compravam. Também já não compram. Exato. Porque havia ali uma... Sei lá. Não sei se é uma cena muito egocêntrica ou narcisista. De ver se apareça ou se não... Há mais tempo. Acho que há dez anos que eu já não... Ele só há dez anos era narcisista. Agora não, pessoal. Mas hoje, repare. Hoje sou na perspetiva... Porque temos que assumir esse lado de narcisista. E quando posto qualquer coisa nas minhas redes sociais. Pá, mentiria se dissesse que não gosto. Que aquilo que a malta goste. Claro. Que é fixe. Mas, pá, eu estou a ser muito honesto. Eu sou, como costumo dizer, eu repito muito. Eu sou um bocadinho gangster na forma como... Na relação que tenho com as redes sociais. Eu não posto na perspetiva de ter muitos gostos. Pá, se eu à uma da manhã me aprecio por uma fotografia, eu ponho. Ah, eu também. Não é naquela do... Não, vou parar às nove da noite para ter boas gente a ver e boas gostos. Pá, depois naturalmente sou capaz de ir lá e ver. Olha, a malta curtiu. Está a curtir e há aqui umas... E depois ainda por cima a minha malta. A malta comenta às minhas redes sociais. É pedida. Pois. Pá, porque manda piadas, manda umas dicas, estás a ver. Isso é fixe. E eu gosto dessa forma de... Dessa partilha, estás a ver, dessa troca com o público. Sim. Não há nada mais direto do que isso. Não há nenhum intermediário. Agora, não é a cena... Porque eu sei que há muita malta da nossa área que não. Que tem que ser aquela fotografia. Tem que ser uma à hora de almoço e outra às nove da noite. Que é quando é o pico. Pois, mas eu, por isso, precisava de um assistente pessoal. Eu não vou lembrar dessa merda. Eu vou-me lembrando. Eu vou-me lembrando. Não, diga... Como parte da minha... Digamos que parte do trabalho. É uma parte do trabalho. Eu sei. Eu sei. E ajuda imenso quando estás a... Principalmente quando estás a fazer coisas que tu queres mesmo que sejam vistas. Para promover, claro. Teatro. Exatamente. Olha, quando eu estava a fazer o SimChef, bem que precisa... Eu devia ter feito mais. Porque foi tão pouco promovido. Mesmo assim, teve muitas audiências. Mas esse género de coisas que tu queres que sejam... É um ótimo veículo para promover trabalho e para as pessoas irem ver. Porque as pessoas lembram-se. Eu sei que eu me lembro como espetadora de ir ver espetáculos e coisas... Porque alguém postou... E é verdade, tem que ver isto. É exatamente... Ou então vejo, não sei o que é e vou pesquisar e depois... Olha, vou ver ou não sei o que é. É espetacular. O meu problema é às vezes não ter conteúdo... Às vezes não tenho nada para lhes dizer, cara. Tens. Tens. Rai, esparta. Tens. Uma provisca qualquer. Pois, mas às vezes eu tenho essa... Às vezes eu sou muito boa nisso. Eu acho que até... Eu acho que até sou boa nisso. Então... Que tenho... Escrevo umas coisas engraçadas ou coisa. Mas não é sempre, pá. É para deixar trabalho. Tem que pensar. Tem que pensar. Já aprendi aqui uma lição. Já vou com a lição estudada. Olha, ajudaste-te mesmo alguma coisa. Para além de... Olha, ensinaste-me essas coisas. Então, o que é que disse? Tem que ter esse daí hoje. Cacetes porno. Estás a ver? Vais para casa com Maurício Montanelas. Boa. Que é o melhor nome de sempre. Para todos os efeitos. Foi um colega nosso. Na arte da representação. Ele falou, faz. É meu amigo. E que tem um filho que está atento. Que está atento. Será que ele vai mandar uma mensagem? É possível. É bravo. Gostavas de receber uma mensagem? Não sei. Cuidado com o que pedes. Cuidado com o que pedes. Mas o que é que ele disse na mensagem? Epá. Ele disse... Ele foi muito vago. Ah. Mas eu sou o filho. Eu vou explicar quem é que é. E parece que aquilo era um assunto não muito bem resolvido na família. Ah, então não quero. Então não quero. Isso é uma coisa chata. Não quero. Então, no final, não. Eu presumo que a mulher oficial do Maurício não gostava muito dessas suas atividades. Não sei. Estou aqui a especular. Não vai ser. Estava difícil. O trabalho não era muito. Mas há outra questão das redes sociais. Tens que aproveitar isso. Mesmo em termos profissionais. E não há... Epá. Eu beneficio disso. Eu não tenho poder nenhum em afirmá-lo. Até porque é uma consequência deste meu trabalho nas redes sociais. É para fazeres campanhas de publicidade só para as tuas redes sociais. Sim, sim, sim. E isso... Começa a surgir. Sim. Mas eu... Lá está. Mas eu... Pronto. E aí, quando tenho compromisso, eu cumpro-os como. É óbvio. Mas... A Prócia já falou contigo. Não. Benedita 10. Ainda não. Não. Não és ninguém. Não sou ninguém, vês. Mas eu acho que é isso. Eu acho que não sou... Até tenho alguns... Não tenho imensos, mas tenho alguns falores. Mas, se calhar, às vezes é assim... Ah, esta gajo é um bocadinho inconsistente. Pois. E... E só. Só. É como à minha cabeça. Nada de mal em relação a isso. Eu estou aqui a puxar as orelhas, mas não. Estava só... Porque tu tens é que sentir bem e à vontade. Se for uma obrigação e algo que depois te causa... Te causa transtorno. É isso. Mas pronto. Tenho que fazer com que me sinta bem mais vezes. Me faça sentir bem mais vezes. Eu confesso que tenho sempre essa luzinha. Ontem pus uma... Pá, foi uma profície. Estava à espera dos meus putos no Karaté. E eu estava a tentar ver uma cena no... Uma cena num todo a 50 metros. E depois lembrei-me. Peraí. Isto pode ser uma coisa meio charmosa, não é? E eu fiz um dia um trocadinho. Não. Os homens de 40 anos, no meu caso, não ficam mais charmosos. São só miúpes, só. São só miúpes. Bem, postei. Foi uma ideia que eu tive e postei sem pensar na hora. Na fotografia foi assim uma fotografia meio manhosa. Mas porquê? Porque eu tenho esta luzinha sempre a pescar de atenção. Se não me achaste lá uma merda, põe no Instagram. Pois, tens razão. Não, eu às vezes lembro-me de coisas. Mas depois eu sou um bocadinho... Uma vez comecei a gozar com a cena do unboxing. E eu assim... Oh pá, mas porquê que toda a gente anda a receber presente? Isto é Natal! Toda a gente... E depois a minha teoria era. Já sei. Só merece quem sabe desembrulhar coisas só com uma mão. Porque elas ficam massas. Ah, pois é. Porque tem que filmar a Ucoma. Deve ser uma cena inacreditável. Deve ser só quem sabe desembrulhar com uma mão é que recebe presentes. Exato. Bem encantada essa cena. Pois é. Porque a outra está a filmar. A outra está a gravar. Pronto. A malta já é super pro que tem a cena para pôr, não sei o quê. Mas há muita gente que eu já vi a fazer só com uma mão. E que eu acho incrível. Se com duas já é o que é? Imagina com uma. Pois. Mas só tem que ir buscar a faca às vezes. Muito bem sacado. Muito bem sacada. Não tinha pensado nisso. Benedita. O que é que eu te posso dizer? Repara que eu digo sempre isto. Diz que me amas. Eu amo-te. Amo-te. Está dito. Está dito. E agora? E agora depois desta. E agora que a minha mulher vai ver isto e o teu homem também. Ruiunas ama. E vai sair das revistas. Vai sair. Ruiunas. Kappa. Da TV 7 de cenas. Por acaso é uma cena perigosa. Já há muitas coisas que foram ditas aqui. Não sei se foram Kappa. Mas já saíram nos jornais e revistas. O que... Aqui podem tirar... Há tiradas que é só o que compilha. Descontextualizam. Exato. Não. Descontextualizam. E é lixado. Mas é como quando tu dás entrevistas a esses jornalistas que depois... Detesto. 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 Porque eu não sou nada concisa a falar. Como já percebeste. Join the club. É a mesma coisa. Portanto eles nunca vão conseguir escrever aquilo tudo. Porque eles formam depois aquilo. E depois tiram um contexto e depois... Não. E depois escolhem a pior frase. Ah, sim. Isso. Sofria. Pronto. Exato. E tu disseste sofria quando acontece isto e isto e isto. Mas aparece na capa. Sofria. E... Só falta dizer que sou frígida. Pronto. Exatamente. E depois aparece aquela tua cara. Aquela tua cara do Instagram. Cara de cu. Cara de cu. Sofria. Pronto. É por isso que eu gosto de dar entrevistas, se possível, escritas e eu ver o resultado antes Eu também gosto de dar essa... Quer dizer, dá um trabalho. Pois dá. Porque tens de escrever e pronto. Mas pelo menos não te espera. E és concisa naquilo que queres transmitir. Exatamente. Porque quando estás em free talk, pá, eles depois reescrevam. E eu até gosto de escrever. Eu pretendo é que me obrigar. Gostas de escrever? Gosto. Ao ponto de escrever, pensar escrever um livro? Não. Mas escrevi... Crónicas? Eu escrevia num blog, escrevi umas crónicas para uma revista que já não existe, que agora não é o nome do nome. Relance. Chamava-se Relance. E escrevia há pouco tempo uma... Fizeram uma leitura encenada no Chapitou, que se chamava Ensaio no Feminino. E tinham várias crónicas de várias mulheres. E eu era uma delas. E foi muito giro. Eu não cheguei a ver, porque eu não estava cá. Não cheguei a ver a ser representado. Mas tive feedback espetacular, porque eu já me tinha esquecido que aquilo... Qual era a temática? A mim... A mim disseram-me assim... Oh, Benny! Para ti pensámos em sexo. Ok. Está bem. Que chatice. Que chatice. Sinto-me tão desconfortável com esse tema. Não gosto nada, mas eu não quis. Mas era uma história. Mas não era badalhoca. Por acaso até tinha algum... Até era algo romântico e com graça. E houve imensa gente que viu e que me deu os parabéns e que gostaram... Pelo menos, a Marlene Barreto, que era quem estava a ler a minha história, também fez aquilo muito bem. E toda a gente disse que se ria muito e que gostaram imenso da minha história e não sei o quê. E eu... Ah, eu devia fazer isto mais vezes. Olha. Só que eu sou boa quando sou mandada. Isto é uma verdade. Espregaçosa. Espregaçosa. Sou, porque eu sozinha... Agora, quando elas me disseram aquilo, eu... Vamos ver isso. Bora. E tipo, eu tenho um deadline e escrevi aquilo. Aquilo fluiu. E eu tenho prazer em fazer... E tu não te vês, sei lá, num futuro... E eu... É a coisa da crónica. Mais ou menos nestas histórias. Assim, não sei muito bem se... Uns contezinhos, umas coisas mais pequenas. Porque eu não sei se consigo... Tenho uma curta também escrita, mas que não... Foi uma amiga minha que me ajudou a escrever, porque eu não sei... Porque ela é mais do cinema e tal e conseguia... E sabe como é que há de fazer o Zartos e aquelas coisas. Mas a ideia era minha e fomos escrevendo. Mas eu não... Eu não sei se sei escrever um guião ou... Se calhar devia ir aprender. Mas é uma coisa que me dá prazer. E eu sei que... E eu sei escrever em inglês também. Eu consigo escrever nas duas línguas. Que também é... É diferente, mas é engraçado. É diferente? É que me dê que é diferente? É diferente. Eu sou diferente na... Tu ouviste-me agora a falar em inglês. Pois é, és outra pessoa. Estás a ver? E eu não sou outra. Quer dizer, sou a mesma. O meu inglês é péssimo. E eu fico fodido. Desculpem de estar a usar este palavrão. Ah, eu estou ao fim do 35º. Eu te pedo desculpas. Fico muito fodido quando estou a tentar falar em inglês. Porque não sou eu. É uma versão muito reduzida do Rui Unas. Pois. Que está a tentar expressar-se. E aí ficas cansado, não é? Fico cansado. Não sou eu. Eu gostava de ser eu assim como sou. Pois. Noutra língua. No espanhol consigo um bocadinho. Sendo que quando ando a curada é em espanhol. Mas o espanhol é mais fácil. E a minha mulher é do Panamá. Enfim, tenho uma ligação, uma proximidade à língua. Mas quando falo inglês, quando estou, uma situação em que tenho que falar inglês, pá, eu sinto-me muito estúpido. E sinto-me, sei que é injusto. As pessoas têm uma ideia minha. Que sou uma pessoa, pá, muito estúpida. Uma pessoa muito básica. Não me expresso. Mas tu falas bem inglês. Como é que tu não és tu? Desenvolveste uma outra persona. Não, sou eu. Mas olha, a minha grande preocupação, quando eu fui para lá, no início era assim, mas como é que eu vou ter graça em inglês? Eu tenho tanta graça. Mas as minhas graças eram todas tipo sotaques, cenas, coisas que não dá para... Sim, que aqui não funciona. Eu, que merda. Então e agora? E com o tempo, mesmo, em verdade, eu tive aulas de improvisação e de comédia e não sei o quê, mas só passado muitos anos. Claro, pois está muito à vontade com a língua. Pois. E mesmo assim, é diferente. Porque é tudo diferente. Porque a cultura é toda diferente. Um tipo de humor é diferente. Sim, sim. Mas mesmo assim, eu sei que os meus amigos e as pessoas que me conhecem lá veem-me como uma gaja que começou aqui, cheia de energia e um bocado maluca. E tal. Mas mesmo assim, eu sei que sou diferente. Nem que seja o timbre é diferente. O sítio onde tu tens a voz é diferente. Noutra língua também é diferente. Quando eu tento o francês ou o espanhol, também é outro sítio. Claro que o inglês é o mais próximo de ser quase uma língua mãe, que não é. Mas eu sou quase bilíngue. As outras línguas, pronto, uma pessoa que fica cansada. Cansada, tens de pensar. Tens de pensar. Cansa-se muito. Para contar uma história, meu Deus, a volta que vai... E depois, se quiseres dar um charminho e dar um ar da tua graça. Pois. Mais ainda, em vez de ser só uma coisa mecânica, vou tentar dizer uma piada, umas inflexõezinhas. E não dá. Eu sinto-me muito estúpido, mas pronto. É o que é, não pratico. Mas na escrita é a mesma coisa. Acabo de ser a mesma coisa. Ou seja, eu acho que a minha personalidade está lá, quando escrevo em inglês. Mas a língua é diferente. É diferente. As frases são diferentes. Pá, não te sei explicar. O português é uma língua muito mais... Versátil. Versátil e poética, de certa forma. O inglês é mais prático, mais... Se queira, os ingleses vão dizer o contrário. Dizes porque é a tua língua mãe. Pois, calhar é isso. Não é? Se bem que os ingleses são mais... Eles têm a variedade... Eles não são tão ricos. De vocabulário. O vocabulário é muito mais limitado. Não é? Sim. Nós temos palavras muito mais... E temos expressões muito mais fixas que atras. Claro. Nós somos muito melhores. Porquê que estamos para aqui? As nossas expressões são do caralho. São do caralho. Meredita, ficávamos agora duas ou três horas à conversa. Na boa. Na boa. Mas tens mais o que fazer. Tenho mais o que fazer. Mas isto já começou. Agora o Marcos dizia. Isto não gravámos nada. Morria. Eu esqueci-me de pôr no rec. E no rec. Sabes que isso é um... É daquelas coisas... É teu pesadelo. É completamente. Eu estou sempre aqui a olhar para... Que é assim que eu já sei que a garfalha. É tipo aquele nosso pesadelo de entrar em palco e não saber nada. Tão recorrente, tão chato, tão horrível. Tão recorrente. Já fizeste muitas peças. Já fiz algumas. Eu comecei no teatro no Porto. Numa escola de teatro. No baile de teatro. Fazíamos assim umas coisas meio experimentais e meio malucas. Mas era o que se fazia na altura. Anos 90 e por aí. E depois... Fim. Tenho feito. Quer dizer, já não faço há um ano e tal. Estou um bocadinho a coçar-me. Mas a última que fiz foi os últimos dias da humanidade. Tivemos no São João. Foi uma produção do Teatro Nacional São João. Depois também tivemos aqui no Dona Maria. Era uma produção gigante. Era um espetáculo de nove horas. Dividido em três dias. Mas houve uma maratona no São João que foi uma grande experiência. Nove horas? Sim. Bom, mas com intervalos por meio. Sim. Nós éramos um elenco grande. E era uma coisa séria? Era uma coisa séria. Que era uma sátira à Primeira Guerra Mundial. Portanto, tinha coisas muito pesadas. Mas depois também tinha algumas coisas com graça. Eu tinha só fiz comédia. De teatro só fiz comédia. Mas mesmo assim, tinha pesadelos que não me faziam rir. Que não tinha graça nenhuma. Que era o pesadelo da branca. Quer chegar e depois... Mas eu era nem saber que peça é que estou a fazer. Tipo, esquece. Tipo, não faço ideia. O que é que vim aqui parar e não sei o que é que peça é que estou a fazer. Nem sabes que nada eras. E depois de estar a ouvir os outros e a tentar responder com lógica. Ataque, ataque, ataque. Assim. É horrível. Isso e não conseguir mexer as pernas. Ler-me muito as pernas e não conseguir andar. Uma coisa estranhíssima. Também no palco. Ah, isso é boa. Isso é boa. Eu acho que já me aconteceu a cena dos dentes. A de cair os dentes. A de cair os dentes. A de cair os dentes também. Esse também. Mas isso também... Eles dizem que isso... Eles. Eu adoro esta entidade. Os outros. Eles. O sistema. O sistema diz. Esta entidade. Esta entidade. Eles. É o que é os dentes? Os dentes têm uma razão. É. É o que é os dentes a cair. É o que? Não, é uma mudança. É o que é de mudança. É já ali que... É o que? Estás a ver assim. Ah, mas isso é uma cena esotérica. É aquilo que dizem. Não, isso é uma cena esotérica. Atenção, que é uma mudança. Os psicólogos, eu acho que é daqueles sonhos... Acho que é a ansiedade. Que têm uma explicação... Opa. Vamos lá fechar com isto só. O que é que é dizer os dentes? Os dentes. O que é que é dizer os dentes? Olha, o que é que é dizer os dentes? O que é que é dizer os dentes? Cair os dentes. Estás à procura tu? Ou vou à procura? Vai, vai, vai. Espera aí. Cair os dentes. Eu sou a banário. Sonho. Cair dentes. Significado. Pau. Ora bem. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo.